Camila Levin tá voltando, relembra pra gente a previsão pro dia de hoje e fala dos próximos dias. Camilinha, por favor. Vamos falar um pouquinho desse frio que ainda tá aparecendo na Serra e com força tivemos geada nessas primeiras horas da manhã. Esse registro é lá do Vale Caminhos da Neve, um dos pontos já característicos de São Joaquim por ter esse espetáculo. Uma área bem branquinha que nós temos aí na tela, campos então muito claros nesse momento e a tendência é claro que essa formação de geada vá se dissipando e que seja a única dessa semana por causa da presença dessa massa de ar frio e seco que ainda tá por aqui. As temperaturas é claro foram negativas lá em São Joaquim pra que essa geada pudesse se formar. Então nós já tivemos diversas cidades abaixo de zero no início dessa semana. Temos aqui pra vocês Urupema com menos 3, Urubici com menos 3 em São Joaquim, a temperatura foi de menos 1, Rio Rufino 1 grau, bom retiro 2,7. São temperaturas baixas, não tão baixas quanto as que nós já enfrentamos nesse mês e também em maio, mas ainda assim é bastante frio. Tudo é claro segundo a medição oficial do governo do estado feita pela EPAGRE-CIRAN. Pontualmente devemos ter locais ainda mais gelados do que isso. A massa de ar frio que deixou então essas temperaturas bem baixas no final da semana e principalmente no dia de hoje tá se afastando. Ela tá vindo então pro mar e vai continuar mantendo o dia ensolarado aqui em Santa Catarina, sem chance de chuva e influenciando esse último dia então de domínio dela. Porque depois desse amanhecer gelado, a gente vai continuar sentindo uma característica muito forte dessa massa de ar frio e seco que são as tardes mais quentes e um aquecimento muito rápido no dia de hoje. Nós temos então 18 graus para Joaçaba, Chapecó com 20 graus, Caçador 16 graus previstos, temos na região norte um pouco mais de aquecimento, Joinville com 23, Itajaí Promete 21, Floripa 19 e Crisciuma 18 graus. A partir de amanhã as coisas começam a mudar um pouco. O tempo vai ser fortemente influenciado pela rápida passagem de uma frente fria. Ela vem então pelo litoral catarinense e traz algumas instabilidades. Nós devemos ter também a forte influência de uma baixa pressão que vai estar lá entre a Argentina e o Rio Grande do Sul. Esse sistema vai favorecer justamente pancadas de chuva mais intensas em todos os municípios que ficam entre o estado gaúcho e Santa Catarina. Eu destaco também uma forte nebulosidade e a presença de pancadas isoladas de chuva em áreas do Vale do Itajaí e também da Grande Florianópolis. Essa mudança no tempo também vai aumentar a chance de formação de nevoeiros nas primeiras horas do dia. E é claro que juntamente disso tudo, temos um amanhecer bastante gelado em boa parte das cidades. 10 graus de mínima para Floripa, Lages, na região da Serra, a sensação vai ser de esquentar e não tão gelada. 8 graus, tivemos 4 hoje de temperatura mínima em Lages, então até que é um momento de melhora nessa condição de frio. Temos 10 graus para Joaçaba, 12 para Chapecó, Caçador amanhece com 6 graus. E depois dessa frente fria, então, que promete bagunçar terça-feira, trazer chuva, nós temos esse sistema de baixa pressão que vem logo atrás, lá da Argentina, chega por aqui, mantendo essas condições de tempo mais fechado. Temos, então, condição para temporais isolados, principalmente nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. Destaco também a presença de nevoeiros nas primeiras horas do dia. Isso vai ser uma característica bem marcante nos próximos dias e pede atenção, porque pode afetar, sim, a visibilidade dos portos e também dos aeroportos. A temperatura não vai ficar tão gelada, apesar da pouca presença do sol, Márcia. Muito bem, então o inverno chega com chuva. Chega com chuva e mais alguns detalhes interessantes, que esse inverno vai ter uma característica um pouco diferente do que a gente esperava. Talvez ele não seja tão rigoroso assim. Mas aí eu conto amanhã, né? Já que começa oficialmente a estação mais gelada do ano. Muito bem, Camila Levinha, muito obrigada pela participação. Ótimo dia para você. Então amanhã a gente espera com outras informações. Obrigada, até amanhã. Combinado, até amanhã.